Olá, Carice. Você está pensando que é fácil? É, ó. A gente está pensando que é fácil. Não é fácil, não. Ela se carrega, ela se carrega, ó. É muito peso, muita coisa. Mulher faz alguma coisa, Calaísca. O que é, chocolate? Tá gostando? Essa quadrilha, tudo isso. Você bora nessa quadrilha, você bora nessa quadrilha. Já estou sangrando, já estou sangrando por conta dessas escadas. Mas isso não é um problema de mim. É uma mulher que tem dramática. A gente inventa essa quadrilha porque a gente gosta. Tem 10 viagens que a quadrilha fez. Você tem que carregar um adereço hoje. Hoje. É uma bacharia aí porque dividiu, viu? E foi uma bacharia comigo, viu? É atriz. Faz alguma coisa, atriz. Fizemos uma parada aqui em Caraúbas. Paula. Oi, amor. Estamos indo para o Marisal. A gente sabe nem se é por aqui, mas a gente está indo. E eu estou seguindo você. Está seguindo, mas a gente nem sabe que é por aqui. O Marisal está indo, mas a gente nem sabe se é por aqui. Mas vamos embora. Já prontinho. Daqui a pouco tem lume aqui. O Marisal é uma cidade toda frutada. O Marisal é uma cidade toda frutada. Já me amei aqui. Ficou o dia que eu não gostava. Eu amei, amei. O cabelo que eu fiquei do afé. Olha. Feia, Zona. 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 Olha o baterista. Tarpada. Vá, cachorra. Vá, cachorra. Vá, cachorra. Vá, cachorra. Vá, cachorra. Vá, cachorra. Tudo descarregando o velho pôo. Chocolate tatuador, mostly. Vai carregar. Já muda sem futuro. Vocês vão ficar só olhando, é. Quem foi que trouxe esses pau com essas coisas aqui? É das meninas aí. Só elas... Tá gostando, irmã? Não, eu vou tocar, não, eu vou tocar e você vai cantar, toquei Quem me tocou, mas tem que cantar quem me tocou Muito fria ela Cadê o grupo da igreja? Olha aí ela, como é seu nome? Vem, vem, vem Daria Madalena Não, eu vou tocar, não, eu vou tocar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Fim de apresentação Estão todas tirando roupas Fazendo tudo Olha como é que ficam elas Assim Olha a pichinha delas Capaz de superar Tudo assim Olha a Márcia Motorista Nós estamos aqui trocando de roupa Caguei aquele sanfoneiro Olha aí Todas aqui Melhor rei moza Agora é a melhor rainha Vamos ver quem é o rei O rei foi moza Mais tarde tem o que? Arraiados Dia amanhecendo Estamos voltando pra casa Né mozinha Dia amanhecendo Ela ganhou o melhor rei Não tem fé Mas ela só ganha Não tem dinheiro Pois é Não dá pra tomar isso É incrível Marisaulo Em primeiro lugar Melhor rainha Melhor rei Que não tem dinheiro Mas ela ganhou É brancoia É Eu não sei, eu não sei.